Olá pessoal, bom dia! Então gente, a receitinha de hoje vai ser um bolo de chocolate com laranja. Quem desejar receitinha? Vamos lá, uma receitinha? Então, aqui eu tenho... Mostra aqui dentro. Eu vou precisar aqui de 3 ovos, gema separada das claras, 200 gramas de manteiga ou margarina, 1 copo de 220 gramas de açúcar, 2 copos também americano de farinha de trigo, 1 copo americano de chocolate, 1 pitadinha de sal, 1 colher de fermento químico para bolo e 1 copo americano de suco de laranja natural. Não pode ter água, tá bom? Então nós vamos fazer o que? É separar as gemas das claras, que já estão separadas, né? E batemos a mistura aqui de gema, manteiga e açúcar, até ficar esbranquiçada, ok? Então pessoal, agora, olha só como ficou, bem fofinho, né? Aí de vez em quando você faz uma raspada assim nas laterais, para poder tirar aqueles amarelos da gema, você vê que está bem fofinho, bem clarinho, né? Então, aí depois disso, bom, eu vou repetir o que eu falei, porque quando eu apareço, geralmente minha voz fica muito... a pessoa não escuta direito, né? Então eu coloquei 3 gemas, 1 copo americano, né? Que é aquele copo de 220 gramas de requeijão, né? De açúcar e 200 gramas de margarina ou manteiga, como você preferir, né? E eu falei que era 2 copos de farinha de trigo e 1 de chocolate ou chocolatado. Então eu vou aqui colocar, né? O primeiro copo de farinha de trigo e vou colocar o outro aqui fora do vídeo, mas você sabe que vai 2 copos de farinha de trigo, ok? Então, coloquei os 2 copos de farinha de trigo, então agora eu vou acrescentar o copo de achocolatado, tá? Esse meu bolo, ele não vai ficar muito escuro, porque eu tô colocando achocolatado, toddy, não é nem o nescau, é o toddy. Aí você fazendo com chocolate, é lógico que vai ficar bem... Vai ficar bem melhor, né? Mais escuro, mais saboroso, que tudo original fica mais gostoso, né? Mas quem não tem cachorro, caça com gato, tá bom? Então agora eu faço o quê? Vou dar uma misturada aqui com a colher de madeira, tá? E depois é que eu vou continuar aqui com a batedeira, tá bom? Então, dei uma misturada, agora eu vou colocar... Aqui... Uma colherzinha, colherzinha de cafezinho, tá? Não é de café não, cafezinho, as pequenininhas. De sal, tá? Eu gosto de fazer meus bolos sempre com uma pitadinha de sal. Mas se você não gostar, você não coloca, tá? E vou com o suco de laranja natural, tá? Como eu já falei, não pode ter água. E colocamos. Aí agora eu vou dar uma misturadinha de novo com a colher de madeira. E já, já eu começo a bater, então, devagar, né? Aqui, começando aqui pelo comecinho. Aí você vai aumentando até aqui no final, mas lentamente, pra não quebrar a sua batedeira, tá bom? Então, pessoal, bati bastante, tá? Até ele ficar bem lisinho. Olha só, igual um glacê. Bate muito, muito, muito. Aí, assim, nós vamos colocar, então, o fermento químico pra bolo, tá? Eu já até medi aqui. Então, aí coloquei o fermento, dou uma misturada com a colher de pau de madeira, né? Mistura aqui, não precisa batedeira, tá bom? Então, pessoal, agora que eu acabei de misturar, né? Agora eu vou com as claras e neve, tá? Vou colocar aqui fora do vídeo e já mostro pra vocês, tá bom? Tá difícil de tirar aqui. Bem, coloquei aqui as claras, agora nós vamos fazer o quê? Vamos misturar de baixo para cima, né? Como sempre, né? Até envolver toda na mistura, tá? Aí, depois disso, você coloca, então, numa... Eu prefiro colocar essas bolas, assim, na forma. Mas, se você quiser, na assadeira também, tudo bem, tá? Mas, pra tomar com cafezinho, é bom, assim, na forma. Se você for fazer recheado aí, pra festa, Ah, é um aniversariozinho aí, aí melhor a assadeira, né? Aí, a assadeira, a forma está untada com farinha de trigo e margarina. E aí, é só levar, então, para o forno a 180 graus, até ele sair. Enfiar o palitinho, né? E sair limpinho, né? Então, eu volto com ele assado, tá? Olá, pessoal, o bolo acabou de assar. Acabei de tirar do forno, tá bem... A assada tá bem fofinho, ó, bem macio. Então, ele tá muito quente e não dá pra desreformar agora. Ah, vocês estão vendo, né? Então, é... Logo, logo, vou enviar pra vocês a receita do... Da calda de laranja, que vocês podem servir com esse bolo aí, de laranja, com chocolate. Ou com o bolo de laranja mesmo, ou o bolo de chocolate comum, sem laranja. Essa caldinha serve pra esses três tipos de bolo. E até mesmo, se quiser jogar em cima do pudim, também serve, né? Então, aqui, eu já tô até com as casquinhas de molho, tá? Na água. E aqui, eu já coloquei até a água com açúcar. Mas, eu vou enviar logo o bolo, a receita do bolo. E, em seguida, eu enviarei a receita, caso vocês queiram servir esse bolo com essa calda, tá? É opcional. Você pode servir assim, como você... É simples, né? Ou com a calda, tá bom? Então, um beijo carinhoso e até a próxima!